Scott Hickson é hexacampeão da Indy, o neozelandês fez de novo. Eu já começo com aquele recado de sempre pedindo para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Você também pode acompanhar as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram como arrobaliguemseusmotores. Qualquer coisa dá aquela olhada aqui na descrição do vídeo que tem tudo ali. A Indy deu conta de um campeonato em apenas 4 meses. Um feito incrível, principalmente pelo momento de pandemia que o mundo passa. Nesse período do campeonato eu fiz dois vídeos falando sobre todas as situações da Indy. Dando panoramas no início, antes do campeonato começar, e outro no meio da temporada. Uma grande novidade talvez tenha sido o retorno das etapas de Mid-Ohio. Elas haviam sido canceladas em uma das várias versões de calendário e acabaram retornando meio de última hora. E fizeram o calendário saltar de 12 para 14 etapas. Um ganho considerável. Claro que a categoria flertou com corridas em regiões onde os números eram relativamente elevados de Covid-19. Desprestando tudo isso, a Índia ainda teve corridas com um público reduzido e outras sem público mesmo. Mas já foi o suficiente para gerar alguma polêmica. A segunda metade do campeonato começou com as 500 milhas de Indianápolis. O domínio no início da corrida era de Scott Dickson e Alexander Ross. Mas depois de alguns acidentes e bandeiras amarelas, o japonês Takumasato virou o jogo e venceu a corrida com Dickson e Heihau completando o top 3. A primeira corrida em Gateway começou com essa bagunça aí. Desta vez, Scott Dickson deu o troco para cima de Takumasato ao vencer e deixar o japonês em segundo. Pat Wohr mais uma vez se destacou e terminou em terceiro. A segunda etapa em Gateway teve a segunda vitória de Joseph Newgarden. Pat Wohr teve outro bom desempenho e terminou em segundo. E Will Power fechou a corrida em terceiro. Power venceu pela primeira vez na primeira corrida de Mid-Ohio. Joseph Newgarden apareceu em segundo com Alexander Rossi completando o top 3. A segunda corrida de Mid-Ohio começou com esse acidente entre Santino Ferrucci, Felix Rosenquist e Alex Palu. Scott Dickson cometeu esse erro aí e equilibrou um pouco o campeonato. Colton Herta dominou as atividades e comandou a trinca da Andretti com Alexander Rossi e Ryan Hunter-Rey. O penúltimo final de semana da temporada começou com a expectativa do título antecipado de Dickson, mas não foi o que aconteceu. O piloto da Ganassi não passou de um nono lugar depois de mais um erro e o rendimento abaixo do esperado. Joseph Newgarden discretamente ganhou posições para vencer. Alexander Rossi e Rinos Viquei fecharam o pódio. A segunda corrida do final de semana foi dominada por Will Power, que sempre foi seguido por Colton Herta e Alexander Rossi. Dickson mais uma vez não apresentou o desempenho esperado e terminou apenas em oitavo. A final aconteceu onde o campeonato deveria ter começado. St. Pittsburgh recebeu a corrida final com Dickson e Newgarden largando no meio do grid. A Andretti tinha tudo para um bom resultado, mas as atrapalhadas dos pilotos do time afastaram essa possibilidade. Newgarden escalou o grid em busca da vitória e do título, mas Dickson marcou o adversário. Newgarden venceu com Pato Ower em segundo e Dickson em terceiro. O resultado deu o sexto título da categoria para o neozelandês. Foram 537 pontos de Dickson contra 521 de Newgarden. Colton Herta terminou em terceiro e mostrou uma pequena recuperação da Andretti. Pato Ower foi outro destaque terminando em quarto. Will Power fechou o top 5. Graham Hay-Hall, Takuma Sato, Simon Pagenot, Alexander Rossi e Ryan Hunter-Hay completaram os 10 melhores do ano. Rhinos VK terminou o ano como o melhor estreante. O novato da Ed Carpenter terminou o ano em décimo quarto com 289 pontos, sem vitórias, mas uma pole na conta. Equilíbrio total entre as montadoras. Honda e Chevrolet terminaram iguais em número de vitórias, sete para cada um. Nos pontos, a Honda levou a melhor, vencendo o ano com 1.122 pontos contra 1.099 da Chevrolet. Por outro lado, a Chevrolet conquistou 11 poles contra apenas 3 da concorrente. A temporada teve alguns destaques interessantes. A ganasse que começou o ano voando perdeu bastante rendimento conforme a temporada avançou. Isso ficou bem claro no desempenho de Scott Dickson, que perdeu terreno para os rivais. A Penske foi uma das equipes que ganhou espaço. Os três pilotos venceram ao longo da temporada, principalmente da segunda metade do campeonato em diante. Assumindo o controle da Schmidt-Peterson, a McLaren fez uma boa temporada. O reflexo é o quarto lugar de Patuower no ano. Claro que o time não escapou de algumas polêmicas, por exemplo, com o anúncio que não iria renovar o contrato de Oliver Esquio, justamente quando o piloto estava se recuperando de uma concursão. A Andretti teve seus altos e baixos. O time começou em 2020 nada bem. E a segunda metade da temporada foi marcada por vitórias e atrapalhadas do time. A pré-temporada, com certeza, vai ser um período de reavaliação dentro da garagem da Andretti. A temporada mal passou e a movimentação de dança das cadeiras começou bem forte. A gente já começa pela Chip Ganassi, que terá o heptacampeão da NASCAR, Jimmy Johnson, correndo no número 48, somente em circuitos mistos. O espanhol Alex Falou vai também para o carro número 10 da Ganassi. O antigo ocupante do carro 10 foi para a McLaren. Esse é o caminho do sueco Felix Rosenquist. E a Penske terá um quarto carro durante toda a temporada. O neozelandês Scott McAfflin vai assumir o controle do carro número 3. O calendário da temporada 2021 já foi anunciado. Desta vez, não há a previsão de correr no misto de Austin e no oval do Iowa. O calendário terá apenas três ovais, sendo que um desses, o oval do Texas, vai receber uma rodada dupla. O misto de Indianapolis vai receber duas corridas, uma em maio e outra em agosto. Essa de agosto em conjunto com a NASCAR. Vai ser uma programação das duas categorias. Nashville retorna para o calendário da categoria, mas dessa vez não no oval, e sim numa prova de rua. E afinal, de novo, está agendada, prevista, para a Laguna C. É isso aí. Eu encerro reforçando aquele recado do início do vídeo, pedindo para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. As nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, são arroba liguemseusmotores. Qualquer coisa, corre aqui na descrição do vídeo e dá uma conferida em tudo. Essa sua ajuda é sempre bem importante. Fique ligado com a gente. Fique ligado com a gente.